Em um minuto eu vou te explicar como é que você faz esse legume salteado rancheiro. Veja como nós fizemos, porque você pode fazer igualzinho. Em uma frigideira, coloque o azeite, refogue a cebola, a abobrinha, a cenoura. Tempere com sal, pimenta do reino e tomilho. Antes, quando eles estiverem bem al dente, quebre os ovos por cima, coloque sal em cima deles e tampe. Cinco minutos depois, sirva e bom apetite! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho